Boa tarde, Ronald. Boa tarde a você que acompanha o Assembleia em Foco, primeira edição. Vamos aos destaques do portal da Assembleia Legislativa desta segunda-feira. A Assembleia homenageia a Rede Marista em alusão aos 116 anos de presença no Maranhão. O ato foi uma iniciativa do deputado Júlio Mendonça e reuniu autoridades, ex-alunos e funcionários da instituição de ensino. No programa Maranhão no Campo, o veterinário Luiz Cláudio Costa Moraes fala da expansão do mercado pet no Maranhão. O profissional destacou que atua há quatro décadas na área, dando informações preciosas sobre o setor. E o programa em discussão aborda programas realizados pela Conab no Maranhão. O entrevistado foi o superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento, Francisco José Aderaldo. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br. É com você, Ronald.